Olha, vai crescer, sempre crescendo né cara, o skateboard é uma cena que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Vai fazer essa parada toda, junto. Unido, skate mostrando que skate também é um meio de transporte que não polui. Diversão, liberdade, tudo isso. E cabelo vermelho, pois menina. E aí Gabelo, qual é o recado aqui? Eu tenho a dizer, tipo, independente da modalidade de skate, vive skate. Skate é saúde, skate é diversão. Grito da rua, hein? Valeu, então vai. Esse foi o Longboard Days 2013. Ano que vem tem mais, hein? Falou! Imagine me and you, I do. Why think about you day and night? It's only right to think about the girl you love and all the time. Essa internet, meu, ai malandro. Tá vendo? É porque a noite tá agradável, tal. Tá todo mundo se preparando pra sair, pra dar uma curtida na noite. Eu não tô nem podendo. Vou entrar aqui, vou botar meu safari aqui pra ver como é que estão vocês. E o sinal tá horrível mesmo, minha gente. É uma vergonha, é uma vergonha. Essa é máfia, máfia ruim, entendeu? Máfia ruim que bota esses serviços pra gente. É uma vergonha, é uma vergonha. Mas vem cá, ninguém vai acertar não. Olha só o cara magrinho. Cadê? Ó, magrinho, magrinho, mustabitim, parceiro de cupim. Aqui todo mundo acertou. Bolota, bolota. Agora, aqui, 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 esse cara 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 aqui. Esse cara, magrinho, companheiro de cupim, ninguém vai acertar. Ai meu Deus do céu. Eu vou terminar o programa. Ó, então vamos lá. Quem ganhou? Os dois. Primeiro foi, quem falou primeiro? Desligou aqui, cara. Cadê? Cadê? Você ligou aqui? Quem foi que falou primeiro? Foi o, o Ronaldo Munhoz. Ganhou o kit, camiseta, com kit adesivo, com DVD. Vai ganhar uma camiseta. Ronaldo, você passa aqui, como é que você quer fazer? É, você ganhou, você foi o cara, o jurado aqui. Mas, como aqui é a igreja da rua, a gente é bonzinho, vocês estão sempre presentes com a gente. Em segundo lugar? Em segundo lugar? Em segundo lugar? Quem é em segundo lugar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aqui, atenção. Ronaldo Munhoz, aqui ó. Olha como é que tá essa técnica aqui, malandro. O negócio tá fofo, olha lá. Tá? Primeiro, em segundo lugar, que vai levar o kit também, André Jones. Aí, galera. E ninguém vai acertar aí. Quem é que tá nessa foto aqui atrás? Do Última Chance? Quem é? Quem é? Quem é? O André Jones, a gente combina aí como é que você vai retirar essa aí. Tem uma galerinha que vai ganhar também, que tá aqui parceiro com a gente, que eu tô arrumando um jeito de enviar pra vocês, vocês sabem quem eu tô falando. É... Quem, 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 quem? Bom, galera, esse foi o Grito da Rua. Espero que vocês tenham gostado. Alguém? Ronaldo Munhoz. O que que ele falou? Quem é? Ele acertou? Cadê? Cadê? Cabralha! Ronaldo Munhoz tá sabendo de tudo, cara! E como é que faz? Já ganhou mais uma, vai ganhar duas camisetas, filha da mãe! Falando nisso, traz o, traz o, traz o meu presente que cê tá devendo também. Vamos armar esse encontro aqui essa semana, se puderem vir aqui no dia do programa. É um prazer receber os aí, chegar aqui oito e meia da noite, eu passo o endereço pra vocês, pra vocês verem aqui qual é a rede globo aqui do Grito da Rua, pra vocês sentirem que aqui é a parada aqui. Olha lá, vem, olha lá! Nossos amigos aqui. Obrigado aí, espero que... Aí! Aroldo, Narinho Guia tá sempre aqui dando uma força pra gente, né? Obrigado a vocês que participaram aí desse Grito da Rua maravilhoso. Espero que eu tenha trazido diversão, alegria, entretenimento, cultura, skate e posto mais skate na mente de vocês. Muito obrigado pela força, puta! Ó, se não fossem vocês, eu nem sei aonde é que eu estaria essa hora. Falou, Mafia! Deixa que diga o mesmo que fale, o que que tem? Eu tô fazendo nada, você tá bem! Bateu papo assim com alguém! Obrigado, Mafia! Até semana que vem com mais um Grito da Rua, com muito skate na mente! Bye, bye, bye! Deixa que diga o tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí